Xalão, xalão, posso ouvir o Espírito dizer Xalão, xalão, é o amanhecer de novo um dia Xalão, xalão, a segurança em sua palavra A sétima banda chegou Dizendo xalão Xalão, xalão, xalão Xalão, 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 xalão Sobre as asas da sétima banda Xalão, xalão, posso ouvir Xalão, xalão, a segurança em sua palavra Xalão, xalão A sétima banda chegou Dizendo xalão Xalão, 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 xalão As pés de mim vão da salva em casa Com seu sangue precioso As pés de mim vão da salva em casa Com seu sangue precioso sangue Xalão, 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 xalão Com seu precioso sangue Que ao voar foi dado o dia Com o sangue de seu parceiro